Hi seus lindos, olhem só esse cabelo super fofo que eu encontrei aqui no Roblox e que tem uma chance muito grande de ser grátis Ele se chama Pop's Hair, ele tem um total de 25 mil de estoque e ele fica mais ou menos assim no personagem, bem bonito E eu já recomendo que você deixe estrelinha aqui nesse cabelo caso ele saia limited, porque ele vai estar saindo num jogo que talvez você já deve conhecer Mas antes de eu revelar qual é o jogo, já deixa seu like e se inscreva no canal pessoal Vamos então agora para o jogo que se chama Live Topia Mad Eu entrei aqui no jogo para ver se tem alguma informação, mas a gente ainda não tem nada Mas tem muitas chances dele poder sair como limited grátis dentro desse jogo Já que esse jogo é conhecido por fazer vários eventos limited né pessoal O próximo jogo a gente vai estar entrando no My Hello Kitty Café Aqui se você perceber tem o GC grátis, que é um chapeuzinho Para estar coletando ele, você precisa completar algumas tasks, como eu havia falado no último vídeo A primeira task é chegar no level 35 Para chegar no level 35, no meu caso já estou no 40, você precisa realmente jogar o minigame Basicamente você tem que expandir ali o seu café, criando máquinas novas, atendendo os clientes que você vai subindo de level É simplesmente isso, não tem muito segredo pessoal O próximo é você estar comprando aquele wallpaper, seria um papel de parede aqui Que é do Kurumi E para isso pessoal, ele custa 2.500 diamantes Eu estou com 2.700, então eu posso estar pegando Tá amigo, e como que eu pego diamante? Então vamos já aproveitar, porque essa é a próxima task Consegui 5.000 diamantes E para pegar os 5.000 diamantes, você tem várias formas Uma delas é subindo de level Só que a que eu acho mais legal e mais facilzinho de você estar fazendo É você estar abrindo os baús Ó, eu vou abrir um baú aqui e vocês vão ver que eu vou provavelmente conseguir talvez um diamante Olha, de primeiro eu já consegui um diamante, mas talvez não abra de primeiro um diamante Eu vou abrir outro para mostrar para vocês que tem vários desses baús espalhados E você pode sair abrindo vários que você consegue diamantes Outras formas é você subindo dos levels, como eu disse para vocês E realmente estando ali jogando com o jogo, interagindo com os personagens E fazendo aqui as tasks para estar ganhando diamantes, tá? Falando nos diamantes, pessoal A gente precisa estar conseguindo aqui 80 Gashik Tix Que é basicamente, vou mostrar aqui na opção de tasks São esses tickets aqui que tem dentro do jogo E ó, inclusive, os 25 diamantes a gente consegue ir completando as tasks diárias Para estar conseguindo esses tiquetezinhos, você também tem que fazer esses desafios Então às vezes pode ser que peça para fazer 5 desafios Completar as daily tasks, que é o caso desse aqui Se eu completar as daily tasks, eu consigo um desses tickets, tá bom? Mas existem outras formas também de você pegar os tickets, tá? Esses tickets são para abrir esses baúzinhos aqui, tá vendo? Você consegue comprar eles, mas você não precisa comprar esses baús Para você estar conseguindo liberar, tá bom? Mas eu vou estar mostrando outras tasks que você consegue estar pegando esses tickets Eu também consigo jogar alguns minigames dentro do mapa Olha, eu preciso jogar o Cinema Roll Ou qualquer outro minigame para estar conseguindo desbloquear esse ticket Então eu vou estar jogando o Cinema Roll porque eu nunca joguei Esse é o mais fácil, tá? O outro também é bem bacana, só que esse é o mais fácil É só você ficar dentro do jogo, atender algumas pessoas ali rapidinho E ficar 3 minutos que eu já consigo estar ganhando um desses tickets Outro, você pode também estar jogando os outros minigames para estar conseguindo jogar, tá bom? E aí você consegue também estar liberando E olha, agora eu vou estar mostrando aqui como é que resgata Mas pausa, gente, para ver Olha que coisa mais fofa essa mil casinha com essa roupa, gente Muito bonitinha Mas enfim, já consegui coletar aqui, pessoal E olha aqui, eu já peguei o meu ticket E aí se eu entrar ali na parte do GC Eu já consigo ver que aumentou a quantidade de tickets, ok? E pessoal, você tem que também ficar de olho nessa quantidade aqui, olha Se ainda tem estoque para estar pegando Então vejam aí se ainda está com estoque ou não Que aí depois é só você estar resgatando E aí você vai estar ganhando esse lindo item de cabeça Olha que fofo, hein, pessoal? E por fim, temos especulação de mais um cabelo Que é esse cabelo cor de rosa Por quê, pessoal? Ele ainda não tem nenhuma informação Mas ele está como off sale Então assim, posso ter uma especulação de possível novo cabelo aí? Rosa? Não sei Mas caso saia mais alguma coisa, eu trago para vocês E aí, pessoal? Qual desses itens e qual desse cabelo você mais gostou? Coloque aí nos comentários E se você realmente é o lindo, mas ele chegou até aqui no vídeo Comente a palavra criança aí nos comentários Em homenagem ao dia das crianças E feliz dia das crianças para todos vocês E hashtag virota se você quiser aparecer no final do próximo vídeo Um super beijo, até o próximo vídeo E tchau, tchau!